Olá pessoal, eu estou fazendo um vídeo para ensinar como fazer alguma pessoa muito famosa, assim por exemplo, te ligar. O nome do aplicativo é assim, daí tu pode atuar seus amigos, sua prima, sua irmã, sua mãe, seu pai. Aqui ó, o nome do aplicativo é certinho, mas tem que falar assim lá no PlayStory, olha só, do meu celular é PlayStory, mas eu não sei como é que é o de vocês. PlayStory aqui no meu celular é de baixar jogos, né? Mas eu não sei como é só de vocês, então. Aqui ó, o nome do aplicativo é FAC, CAL, Vídeos, não, peraí, FAC, Vídeos, CAL, FEI, QUITINHO. O nome completo é o aplicativo, tem essa camerazinha, um negocinho amelinho, portanto a câmera é pintada de branco. Daí tu clica nela, né? Daí eu espero instalar tudo aqui. Eu, por exemplo, já fiz isso aqui ó, que fui eu e eu mesma que fiz isso aqui ó. Daí eu vou te ensinar que como é que se faz o agulho. Tu clica aí naquelas pessoas que eu tinha recém clicado. Daí tem esse aqui, olha. Clica nela. Deve ter ENTER NOME OR E MAIS. Daí tu bota o nome da pessoa. A gente não precisa botar o número mesmo no pessoal, porque a gente não vai saber, né? Se você sabe, você já bota o nome da pessoa. Daí tu bota qualquer número. Eu sempre boto cinquenta e um no comigo. Porque significa que é do Brasil, porque o meu estado é do Brasil, né? Daí eu invento qualquer número depois. Daí eu boto aqui ó, um... Sim, não, não, sim, não. Deixa eu ver aqui. Eu clico ali naquele negócio, né? Se eu era e sai. Daí eu depois eu clico aqui ó, numa foto. Eu não tenho nenhuma foto da nenhuma. Então primeiro eu preciso fazer umas blocos daqui ó. Ó, me preocupa, salvamento. Não, não, não. Tava no blog mesmo. Ó. Ó. Ó, äh Fico na foto? Ó. Ficou na foto? Tá. Ó. Obrigado. Obrigado. Eu acho que vou botar essa aqui mesmo, só pra fingir mesmo. Daí eu clico aqui em salvar, que eu acho que é isso. Não, não lembro o que tem que fazer isso. Não, não lembro o que tem que fazer isso. Acho que vou copiar a área. Vamos ver. Não, não lembro. São faróis, não. Isso, acho que é isso. Vamos lá, eu vou botar aqui agora. Vamos ver se é essa ou não. Não, não é essa. Daí, gente. Faz aquele processo que eu quero ajudar. O processo que eu te falei. Tudo e tudo. Vamos. Esse é o momento do arraio. Daí depois que você fazer tudo. Tu tem que escolher um vídeo lá no YouTube. Botar no Mobzen. Gravar esse vídeo. É assim que eu faço. Daí salvo o vídeo. Daí depois vem aqui de novo. E daí saiba aqui. Deixa eu botar o arraio. Aqui. Sabe aqui nessa parte aqui onde tá escrito A de vídeo. A de vídeo. Que você tem no celular. E faz. Daí aqui ó. Daí agora eu vou lá no negócio que eu tava. Porque eu usava o do Felipe Nessa. Daí aqui tu escolhe quanto tempo que demora. Pra. O tempo. Que demora. Pra. Pra. Professor, te ligar. Daí tu clica nessa caminhazinha aqui. Daí vai dar isso aqui. Daí vai dar isso aqui dentro. Daí vai dar a tênis. 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 Só que aqui eu fui meio boa. Na hora que eu fui. A gente do arraio. Daí eu deixei no mudo. Daí vai dar a tênis. Daí vai dar a tênis. Vê. Que hotel. Tem que ir com... O que é que tá chamando? Trona é bom. Uma plabla car. Deixa você viajar. Ah, tem que ir. Hum. Então gente. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.